Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto interessante e ao mesmo tempo triste. Como vocês puderam ver na foto de capa, tive um grande prejuízo aqui no meu aquário pessoal, perdi algumas plantinhas que eu tanto gostava, inclusive vou mostrar aqui um trechinho como que essas plantas eram, gostava muito delas e o mais assim que me fez ficar triste é que assim começou com esse raminho aqui, com um raminho desse tamanho mais ou menos, depois virou tudo isso aqui e eu acabei perdendo todas elas por causa das algas petequias, ou aquelas algas barba negra. Então assim, elas surgiram no meu aquário, negligenciei a aparição dessas algas e acabei tomando um baita prejuízo. Por isso eu resolvi gravar o vídeo de hoje explicando para vocês se você tem essas algas do tipo filamentosa, que parece um cabelo no seu aquário, como você tratar esse tipo de alga e evitar que você passe por isso, tá bom? Mas muito importante pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, clicando aqui embaixo, deixa o seu like e bora para o vídeo. Bom, primeiramente eu gostaria de começar o vídeo agradecendo a Angelfish, Cleir e outros inscritos que comentaram lá no vídeo sobre o CO2 líquido, tá? Realmente eu vi que ali no vídeo eu me expressei um pouco mal, mas vou gravar um outro vídeo explicando um pouco mais sobre o carbono líquido, sua função e como que ele pode ajudar no aquário plantado, tá? Muito obrigado por todos vocês, lembrando que no canal aqui, ninguém sabe mais que ninguém, mas estamos sempre juntos, todos nós, para aprender. Não quero que vocês tenham uma imagem errada sobre mim, se vocês estão chegando agora, e achem que eu sei tudo sobre aquarismo. Não sei pessoal, estou sempre pesquisando, estudando e aprendendo, inclusive com vocês, e assim trazendo o melhor, tá? Então ninguém sabe tudo e sempre estamos aprendendo. E no vídeo de hoje eu vou trazer um aprendizado que eu trouxe, que eu tive, infelizmente da maneira ruim, porque eu sofri um pequeno prejuízo aqui no meu plantado, como vocês podem ver, eu perdi algumas plantas por causa dessas algas, que elas foram crescendo e tomaram totalmente o lugar da planta. Vou até que pegar aqui para vocês verem, notem que não tem quase folha nela, ficou só a alga. A alga foi tomando conta, as folhas foram caindo e ficou só o cabo, tá? E eu acabei tirando, por que que eu tirei? Porque senão eu ia manter a alga no meu aquário e eu não quero isso, eu quero resolver acabar de uma vez com essa alga e me livrar dela. Então eu fiz uma poda aqui no aquário, retirei as plantas mais afetadas, tem até uma aqui que eu vou tentar salvar ela, vou mostrar para vocês como ela está. Olha só aqui, está vendo? Uns pontos pretos que crescem nela, como se fosse um cabelo. Até vou tirar aqui de uma folha para vocês verem. Olha só, parece um cabelo mesmo. Você vê que parece um cabelo. E esse tipo de alga é uma alga que às vezes a gente não dá muita moral, não chama muito a nossa atenção, a gente acaba deixando e quando vê, vem o prejuízo, porque se torna um surto e ela acaba matando as outras plantas, porque ela vai impedir que essas folhas recebam iluminação, as plantas façam a fotossíntese e se desenvolvam, tá? No caso aqui, como eu estou tendo um surto dessas algas, resolvi entrar com um medicamento. Então eu vou fazer um tratamento com um medicamento para me livrar dessas algas. E vou apresentar esse medicamento para vocês e ensinar como usar. Lembrando que, pessoal, o melhor é você prevenir esse tipo de alga e não você tratar. Então é muito melhor você prevenir, evitar ter esse tipo de alga do que você ter que tratar. Como que eu evito esse tipo de alga? Eu vou tomar cuidado com a quantidade de fertilizante que eu uso. Então tem gente que acha que tacar um monte de fertilizante vai fazer a planta crescer. Ela pode até crescer, mas junto com ela vão vir alguns inquilinos indesejados. Então tomar cuidado com o excesso de fertilizante, o excesso de iluminação, o excesso de nutriente dissolvido na água. Às vezes fica muita ração, muita coisarada e sobra aquela matéria orgânica na água. Alguns tipos de algas podem se alimentar dessas plantas, dessas plantas não, dessa matéria orgânica. E outros fatores, como a própria sílica na água, que é uma espécie de produto químico, pode fazer essas algas aparecerem. Então assim, não tem um fator X que vai falar assim, isso causa alga. Até porque existe mais de 6 mil tipos de algas filamentosas. Então não tem como a gente falar de todos aqui. Mas a principal causa tem sido excesso de iluminação, excesso de fertilizante, e aquários recém-montados que não estão tendo uma manutenção adequada, principalmente plantados, e até mesmo a sílica na água que vem da rede, a água da sua torneira. O que eu fiz aqui no meu aquário para tratar ou para combater esse tipo de alga? Até um inscrito perguntou no outro vídeo, Maicon, o que você fez para combater as algas aí? Notei que diminuiu bastante as algas no seu aquário. O que você fez? Primeiro, pessoal, diminuiu o tempo de iluminação. Largava o dia inteiro a luz ligada e não estava nem aí. Hoje eu deixo ligado só por 8 horas. Mas eu estava lendo, dependendo do tipo de planta e iluminação, você pode até deixar por 6 horas. Não tem problema. Aquário não é abajur para a gente deixar ligado o dia inteiro. Então o que eu faço? Deu meio dia, eu ligo. Deu 8 horas da noite, eu desligo. Tá bom? Também o cálculo da iluminação, 0,5 watts por litro, dependendo do tipo de planta. Às vezes se eu colocar uma iluminação muito forte ou deixar bater no luz solar direto, isso também pode causar algas no seu aquário e te trazer problema. O que mais eu fiz? Reduzi drasticamente a quantidade de fertilizantes que eu uso, como ferro, NPK, macronutri, micronutri. Porque excesso de fertilizante, as plantas às vezes não vão assimilar todos esses nutrientes e eles vão acabar virando comida das algas. Outra coisa que eu fiz, coloquei um polímero filtrante. Como o polímero filtrante age nessa história? Então ele retém toda a matéria orgânica dissolvida na água, como o resto de ração, o resto de cocô de peixe, o resto de planta. E isso não vai virar alimento para a alga, vai deixar a água mais cristalina e vai ajudar a combater a amônia, dentre outras coisas. O que mais eu fiz? Já falei do CO2, coloquei o CO2 aqui no aquário, ele ajuda as plantas a se desenvolverem mais, absorverem mais nutrientes. E agora por último, como última opção devido ao surto que eu tive, vou usar o MPTEC. Vale a pena falar, pessoal, que o MPTEC é um produto para algas do tipo PETEC, as algas filamentosas. Ele não é para alga verde, aquelas algas que grudam no vidro, é para aquelas algas que parecem um cabelinho mesmo, que são algas do tipo PETEC. Ele não é um algicida, tá? Que trata todo tipo de alga, base de cobre, não é esse tipo de produto. Ele é só para algas tipo PETEC. Como que eu uso esse produto? Primeiro, é importante dizer que isso aqui é um remédio, é um medicamento como que você compra na farmácia. Então isso aqui tem que ficar longe de criança, a gente tem que tomar cuidado na hora de usar e principalmente respeitar a dosagem. Não adianta eu chegar e virar o vidro inteiro no meu aquário, achar que vai resolver, que a única coisa que eu vou fazer é matar meus peixes e alguns tipos de plantas. Então vamos lá, pessoal, como que eu vou usar? Primeiro dia, eu vou aplicar o que a gente chama de dose de ataque. Vou aplicar 1 ml para cada 20 litros dado. Então meu aquário, por exemplo, tem 60 litros, vou aplicar 3 ml. Fica uma advertência, se no seu aquário você tem peixes do tipo molinésia, como eu tenho, peixes de couro, esses peixes são mais sensíveis a esse produto. Qual que é a recomendação do fabricante? Se você tem esse tipo de peixe, use metade da dose. Então em vez de usar 3 ml no primeiro dia, usa só 1 ml e meio, porque plantas como valisneri e peixes como molinésia, entre outros peixes de couro, são sensíveis a esse medicamento. Então usa meia dose. No segundo dia, até o vigésimo primeiro dia de tratamento, diminui drasticamente a dosagem. Então se no primeiro dia era 1 ml para cada 20 litros, a partir do segundo dia, é 1 ml para cada 40 litros d'água, ou se eu tiver peixes sensíveis, 1 ml para cada 80 litros d'água. Então eu uso menos ainda. Então, por exemplo, o meu aquário tem 60 litros, eu usaria 1 ml e meio. Se eu tenho peixes sensíveis, eu posso pôr 0,75 ml ou só 0,5 ml, para evitar que os peixes fiquem doentes, acabam sofrendo com o produto. Terminou, usou o produto lá, como que eu uso, Michael? Qual o melhor horário para usar? Qual o cuidado que eu tenho que tomar para usar? Bom, primeiro, alimenta o peixe, tá bom, pessoal? Faz a alimentação do peixe, depois você oferece o produto, tá bom? Não ofereça o produto junto com a ração, senão você pode acabar prejudicando os peixes, eles absorverem esse produto e acabarem ficando doentes. Aplicou o produto depois da ração, apaga a luz e deixa lá. Vou deixar, pessoal, a foto aqui de como estava o aquário, antes de começar o tratamento. Vou deixar a foto aqui do terceiro dia, hoje, de aplicação, depois que eu fiz a poda, como que está. E todo dia eu vou tentar bater uma foto para a gente ver se o produto vai funcionar mesmo, tá? Então durante 21 dias serão 20 fotos aí, 18 fotos que eu vou bater, para a gente ver se eu vou conseguir se livrar mesmo das algas e se o produto funciona. O produto vai estar aqui na descrição do vídeo, o link dele. Lembrando que no primeiro dia, quando eu faço o teste de produto, eu apresento o produto como o fabricante fala, tudo que o fabricante diz, e depois eu falo, ó, o produto funciona, valeu a pena, mostro as fotos, ou falo, ó, não resolveu no meu caso, tal, 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 ok? Então, hoje é o primeiro vídeo falando sobre isso, terceira aplicação, vai estar a foto do primeiro dia, como que estava o aquário antes de começar o tratamento, e como que está hoje. A única coisa que eu fiz foi podar, tá? As plantas que estavam mais afetadas, retirar elas. Infelizmente, perdi bastante planta, que realmente não tinha como salvar. E espero que você tenha gostado do vídeo, espero também que o produto funcione. Um grande abraço para todos vocês, tá? Não deixa de se inscrever no canal, deixar o like para acompanhar os outros vídeos. Se você já usou o MPTEC, comenta aqui embaixo a sua experiência. Se você tem problema com esse tipo de alga petequia, comenta aqui embaixo também. Gostaria de agradecer alguns inscritos, como o Cleir, Angelfish, dentre outros que deram um toque, lá uma dicasinha para mim, no vídeo sobre o carbono líquido. Muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal. Um grande abraço. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente responde. E... Falou! Falou!